Agora eu desejo do fundo com a atenção, Bolu, que você saia desse programa. Porque, cara, você não tem noção do quanto que eu sofri. E falar que eu extraí é muita sacanagem. Mas voltar em tempo por causa disso, vou te falar. Eu quero do fundo com a atenção que você saia desse programa. Você não sabe o quanto eu tava sofrendo por causa disso. E jogar no meu rabo, você fez várias vezes aqui, várias vezes que você fez comigo aqui, várias. E eu sempre desculpei. Porque você não acha que não era de maldade. Então, não, várias vezes que eu jogou no meu rabo, várias vezes sem motivo nenhum.